Senhoras e senhores, sejam bem-vindos na partida de hoje. Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grandijoso. Diz pra você curtir, como quem gosta de futebol. Os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vão pro campo. Diz pra você. Diz pra você. Sejam bem-vindos na partida de hoje. É só ficar ligado, obrigado a todos, grande abraço, futebol na Globo, aqui é emoção. É só ficar ligado. É só ficar ligado, obrigado a todos. É só ficar ligado, obrigado a todos. É só ficar ligado, obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.